Fala pessoal, estou gravando esse vídeo aqui para apresentar uma possível solução para um problema muito comum no computador com Windows 11, principalmente no Nitro 5, que é do fone não funcionar, só funcionar se reiniciar o computador com ele plugado. Está tocando aqui, vou colocar o fone aqui, entradinha P2 e nada. Aí eu pesquisei vários tutoriais, tem um muito famoso aí, até a Microsoft apresenta isso aí, que é vir aqui no gerenciador de dispositivos e desinstalar, atualizar ou desligar aqui pelo MS Config essa inicialização de sistemas e tudo mais. E eu consegui encontrar uma solução muito simples, que não tem nada a ver com isso, e eu vou apresentar para vocês. E é muito rápido, resolve na hora, nem precisa reiniciar o computador, que é baixar esse programinha aqui, o Realtec Audio Controle. Eu vou instalar aqui no computador, ó, abri na Microsoft Store. Ele é pequenininho, não demora muito para baixar, e foi a única solução que eu encontrei para esse problema. Vamos lá, está baixando. Aí, ele é bem rápido, bem rápido mesmo para baixar, abrir. Prontinho, nem preciso mexer nada no programa. Agora, desfocou aqui, eu vou voltar aqui, ó, e já colocar o Queen para tocar, né? A música para tocar, e vou conectar o fone. Conecter o fone, vai aparecer uma mensagem perguntando onde eu quero conectar, ó, qual dispositivo aqui, ó. E eu vou clicar e adicionar e confirmar que é o fone de ouvido, ó. Prontinho, já está tocando no fone, ó. É isso aí. Gostou? Dá um like aí e curte os vídeos. Tchau.